Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com empreendedorismo. Exatamente isso. Ser empreendedor no Brasil é fácil? Como que você fez para abrir uma empresa, Leandro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro, esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, como vocês sabem, a maioria das pessoas gostariam de ter o seu próprio negócio, ser empreendedor, abrir uma empresa, ser dono do seu próprio focinho. Exatamente? É exatamente isso como eu também lá na frente pensei. Eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar firme e forte em uma grande empresa e por ali eu fiquei 20 anos trabalhando nessa empresa e eu falei, se eu consigo dar lucro numa empresa dessa, imagina no meu próprio negócio. E assim aquela idealização de ter o seu próprio negócio foi construindo e assim foi nascendo a ideia de ter uma empresa. A princípio eu tinha interesse em ter uma cafeteria. Uma cafeteria era uma vontade imensa em ser dono de uma cafeteria. Então fui atrás, comecei a buscar por franquias. O primeiro passo que eu fui é pesquisar franquias. E aí eu encontrei de todos os ramos. Vocês sabem bem que café hoje tem várias franquias voltadas para esse nicho. E depois que eu encontrei a franquia, eu comecei a procurar pontos em shopping center. Porque a minha ideia era abrir um ponto em shopping center. Então, nesse momento, foram 2, 3, 4, 5 meses pesquisando o shopping, pesquisando a franquiadora. E durante vai e volta, reuniões que acontecem durante vários dias e meses, você acaba ficando com uma pulguinha atrás da orelha. Gente, não é fácil. Tomar uma decisão como essa, leva-se realmente muito e muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, conversa vai, conversa vem. Aí vem as situações que, geralmente, você não entende que pode acontecer. Cada franquiadora conta para você uma história. Cada franquiadora traz para você o seu momento. Todas são ótimas. O que eles querem vender? Vocês sabem disso. Principalmente o vendedor que está na linha de frente, que ele precisa captar novos clientes para empreender. Eles precisam colocar novas franquias no mercado. E eles vão fazer de tudo para que você compre essa franquia. Essa franquia é melhor que essa. A franquia A é melhor que a franquia B. Sempre vai ser assim. E você tem que saber quem está falando a verdade, quem tem mais acerto nas palavras, na hora de conversar. Então, um dos pontos primordiais para que você decida com certeza qual é a melhor franquia, é você ouvir mais e falar mesmo. Quanto mais você ouvir o vendedor, o representante dessa marca para você, é mais importante você deixar ele falar mais. Ele vai entregar para você algumas informações que, se você falar muito, ele acabar não falando. Então, tenta extrair das palavras do representante dessa marca a melhor forma de você conseguir tirar dele as informações que são precisas para o seu negócio. Procure saber quanto é a taxa de royalties, quanto o shopping vai cobrar mensalmente do aluguel, quanto que você vai conseguir negociar, se essa marca tem algum acordo com o shopping center, se for o caso abrir um shopping. Qual seria a melhor forma de negociação com o shopping? Quantos meses sem pagar o aluguel você vai conseguir na hora de montar sua loja? Quantos meses você terá de condomínio sem pagar? Tudo isso tem que ser colocado no contrato e muito bem colocado. Lembre-se, geralmente o shopping vai te dar três meses. Três meses de não pagar o aluguel. Mas o condomínio é absurdo de cara. Então, tente negociar condomínio, tente negociar aluguel. Três meses é muito pouco para uma obra. Geralmente a obra demora três meses para ficar pronto dentro do shopping, dependendo da situação que está. Isso pode levar seis meses. Portanto, é importante você negociar mais que três meses de aluguel e condomínio, tá certo? Lembre-se, nos meses de maio e dezembro o aluguel é dobrado. Tente negociar em não pagar o primeiro ano o aluguel dobrado nos meses de maio e dezembro. É importante também você ter um fôlego para o seu fundo de caixa. E ainda falando de franquia, o representante da marca, é importante você também conseguir com eles a isenção do royalties que vai pagar mensal. Ou seja, tenta negociar o primeiro ano, o segundo ano sem pagar royalties. Só usar a marca, tenta conseguir aí os utensílios com a marca, os benefícios que eles podem trazer e um pouco mais se você conseguir na sua negociação. A negociação é o ponto crucial para o seu negócio. Na hora de falar o valor da franquia, R$ 150 mil para um quiosque, R$ 250 mil, R$ 300 mil, R$ 400 mil para uma loja. Tenta negociar esse valor também. Tenta ver se é necessário realmente ter esse balcão de refrigerador aí, né? Se realmente tem que ser essa marca, se essa marca é a mais importante. Lembrando que a franquia geralmente fecha um pacote com as empresas e ali já está incluso os valores negociados. Então acaba sendo um pouco mais fácil para você. Outro ponto de uma boa franquia é que você vai ficar livre de ter que criar cardápios, criar produtos, porque já está tudo pronto. Então ali é só você capturar as informações, ter acesso a todos os dados, né? Trabalhar os enxovais que você vai ganhar e treinar os funcionários para que eles sejam ótimos na hora, na linha de frente. Tudo isso que eu estou falando, você deve saber. Você, pelo menos, acredito eu que você já tenha estudado para ter esse negócio. Eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo, geralmente pensa em ter algum negócio. Mais importante nisso é pessoas. Pessoas, pessoas na linha de frente. Treinamento a franquia pode dar. Mas quem realmente vai estar na linha de frente, cuidando do seu negócio, é você. Não abre mão. Não delegue essa tarefa para terceiros. Você sabe muito bem que o primeiro negócio só vai funcionar se você, se você, dono, for o representante principal do seu negócio. Gente, eu não conheço. Eu não conheço uma franquia sequer, uma, uma, uma única franquia, onde o dono delegou para terceiros e tenha dado sucesso. Eu falo o seguinte, você pode não ficar 24 horas cuidando da sua franquia, do seu negócio. Mas se você for uma pessoa presente no seu negócio, já é um bom caminho. Você pode não ficar ali das 8 da manhã às 22 horas dentro do shopping. Tenho certeza que isso aí vai acabar esgotando uma pessoa. Mas se você é aquela pessoa presente, está ali de olho no seu negócio, aí sim é importante. Ah, mas eu vou olhar a distância pelas câmeras. Gente, não é a mesma coisa. Eu tive uma franquia por 6 anos e só fiquei 6 anos porque eu fiquei firme e forte, focado no negócio. Porque todos falaram, a sua sorte é que você estava presente. Porque se você não estivesse presente, isso não teria chegado. E eu te falo mais, muitos ali ao meu redor que delegaram para terceiros, eu posso falar para vocês nomes e contar a quantidade de franquias que quebraram em menos de 3 anos. Porque o dono delegou para terceiros cuidar do seu negócio. Olha bem, no momento que eu inaugurei minha franquia, em 2012, no shopping, do meu lado, do meu lado, abriram e fecharam várias, várias. E posso dizer para vocês, quase centenas, quase centenas de lojas no shopping, quebrando, no mesmo momento que eu estava em pé, as outras abriam e fechavam. E pasmem vocês, eu vi franquia, franquia fechada, com 3 meses de operação no shopping center. 3 meses, outras, 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Quebraram, literalmente. E eu ali, como eu estava focado 100% no meu negócio, eu tinha dó. Eu tinha dó do que eu via. Porque, literalmente, quando o dono não está presente no seu negócio, na operação, a maioria quebra. Ou, se ele não tiver um bom líder, um bom executor, na operação do seu negócio, não funciona. E lembre-se, se você colocar um terceiro para cuidar do seu negócio, esse cara tem que ser os seus olhos. Ele precisa vestir a camisa e sentir na pele como se o negócio fosse dele. Ele tem que ter dor de dono. O que é dor de dono? É saber que um clips, um clips no chão, faz falta no final do mês. O preço de comprar uma caixinha de clips vai fazer falta no seu caixa no final do mês. Sentir a dor do dono, são poucos que vão ter isso. A maioria vão julgar que você é rico, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Mas o importante é você treinar esse líder para que ele seja os seus olhos, para que ele tenha a dor de dono. A visão de um dono. É importante que esse líder, caso não seja você, caso seja essa pessoa que você vai colocar, então que essa pessoa realmente seja os seus olhos. Seja a visão e a dor de dono. Essa extensão que eu vou comprar para poder ligar os equipamentos, é necessário? Não é mais barato eu fazer uma adaptação com algum serviço de seguro que eu já tenho como shopping? Então, são coisas assim que precisa ser pensado antes da execução, antes de comprar. Na hora de montar a franquia, precisa disso, disso, daquilo. Esse líder que vai ficar cuidando para você, do seu negócio, realmente ele está preparado para isso? Ele já passou por uma montagem de uma loja? Ele já inaugurou lojas? Ele sabe o que é inaugurar uma loja? Ele sabe o que é montar uma loja? A sua franquia vai te dar apoio para a inauguração? Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que estar marcado. Tudo isso tem que ser anotado. E você como dono que vai montar a sua primeira franquia, tem que estar preparado para isso. Você sabe? Você já viu? Você já buscou? Lembre-se do primeiro vídeo. O SEBRAE é um apoio principal, fundamental para você. Eu coloco você a pesquisar o SEBRAE mais próximo de você. Ele tem várias técnicas e também várias palestras grátis que você pode participar, onde pode, na sua mente aí, sair boas informações dessa palestra que você teve aí junto ao SEBRAE. Nesse vídeo de hoje eu quis colocar para vocês a minha experiência com franquia para começar sobre a cafeteria, que foi o exemplo que eu dei. Mas lembre-se, não foi cafeteria que eu fechei. Eu vou no próximo vídeo falar o que fez eu mudar de decisão no momento de escolher a franquia de café. aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos em empreendedorismo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje é para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho, pela força, junto conosco aqui, tá certo? Aos membros iniciantes pleno ano Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho